Bem-vindos aos novos estudantes que estão ingressando agora na Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Mário Adriano, sou Proreitor de Assuntos Estudantis. Quero dar as boas-vindas e falar para vocês um pouco do que faz a Proeste. A Proreitoria de Assuntos Estudantis busca integrar, promover e assistir aos estudantes da Universidade. Uma das linhas de ações da Proreitoria está voltada para aquele aluno que tem insuficiência de recursos financeiros. Aqueles alunos de vulnerabilidade socioeconômica. E é aqui na Proeste que vocês vão encontrar os diversos auxílios que poderão facilitar a sua vida e a sua permanência na Universidade Federal de Sergipe. Também nesta Proreitoria nós temos as ações de acessibilidade e inclusão. Uma divisão da nossa Proreitoria, ela cuida da pessoa com deficiência e daquelas pessoas que têm necessidades especiais para a aprendizagem. E aqui você vai encontrar o apoio devido também. Também aqui na Proeste vocês vão encontrar um setor específico que cuida da integração esporte e cultural. Ou seja, é uma gama de serviços que a Proreitoria oferece. E vocês vão encontrar muito mais detalhes na nossa página, no portal da Universidade. E a partir daí vocês vão encontrar as orientações mais precisas de como conseguir esses auxílios. Sejam bem-vindos e acalorem esta Universidade.